Dor da perda, comoção, últimas homenagens, pedido por justiça e, enfim, a família do Maurício José, conhecido como Feio, puderam dar um sepultamento digno ao seu corpo na manhã deste sábado, 3 de fevereiro. O sofrimento dos familiares do rapaz de 34 anos e que usava remédios controlados teve início desde o último dia 9 de dezembro de 2023, quando ele desapareceu no residencial Antonina Moraes, onde também possuía uma casa, após participar de um encontro com amigos e ingeriu bebida alcoólica. Dali por diante, foram longos 27 dias de angústia e buscas por Maurício e, então, foi que no dia 4 de janeiro o corpo dele foi encontrado pelo próprio pai, enterrado em Cova Rasa, em um terreno com acesso pela rua General Lote, próximo ao bairro Coab 2. O pai relatou em entrevista que o corpo estava com as mãos amarradas. A aflição não parou por aí. O cadáver foi encaminhado ao IML e foram outros 28 dias de espera até receberem o corpo para, enfim, ser sepultado. O Seu Zucca, pai de Maurício, fala que apesar de tanta demora, até agora a família não sabe ainda a causa da morte do jovem. Difícil, porque meu filho era especial, eu tinha um cuidado muito com ele, ele era especial. Ele não merecia uma coisa dessa. Essas pessoas conheciam a nós, entendeu? Se ele surtou nesse dia lá, por que ele não vieram chamar a nós? Eu tinha ido buscar meu filho e agradecia muito a eles que eles tivessem amarrado meu filho, como eles amarraram meu filho, que eu sei se que eles amarraram, e quem achou meu filho foi eu. Eles tinham ido me chamar, não fazia uma maldade dessa com meu filho. Primeiro que eu lhe agradeço, seu canal, a população que está me acompanhando, entendeu? Todos vocês estão me acompanhando. E já saiu algum laudo do IML sobre a causa da morte deles, se foi por bala, se foi por faca? Ainda não saiu nenhum laudo. O que o médico adiantou para a mulher ontem, ele tem certeza que não foi de bala e nem de faca. Ele adiantou para a mulher, mas ele não pôde adiantar, o laudo ainda não saiu. E foi aqui no cemitério central, em Rosário, que se encerrou os quase 60 dias de muito sofrimento e angústia desta família rosariense, que agora tem que sepultar seu ente querido. Com certeza, uma dor irreparável. Até pode ter chegado ao fim esta luta, mas o que fica daqui por diante é a saudade e o desejo por justiça. O cortejo fúnebre, se direcionando ao cemitério central da cidade, chamou atenção pelos balões brancos e pelos cartazes logo na frente, pedindo justiça, respostas e alimentavam a esperança de ver os culpados pela morte do feio sendo severamente punidos. É o que pede também Dona Maria, mãe de mais uma vítima da violência em Rosário. É, nós vencimos a primeira batalha, estamos vencendo a segunda. Está vindo a terceira, que é a justiça que a gente quer, viu? Justiça de Deus. Que faça justiça pelo meu filho, porque ele não era marginal. Ele não merecia isso aí, viu? E é só as poucas palavras que eu tenho para falar agora é essa. Eu agradeço toda a população que me acompanhou do começo até aqui, nessa caminhada, e que não nos abandonaram. Eu agradeço a todos por isso. Milena, irmã do Maurício, fala de sua revolta e busca por respostas. Justiça, porque meu irmão não fazia mal a ninguém. Tanto que se meu irmão fosse bandido, eles não teriam feito isso. Eles não teriam escondido o corpo do meu irmão por 27 dias, enterrado em um local onde meu pai não ia encontrar. Se ele fosse um bandido, eles teriam apenas atirado nele, deixado por aí, igual eles fazem com muitos. A gente quer justiça, porque foram muitos dias de sofrimento. Foram 27 dias para achar, encontrar o corpo dele. E quase 30 dias para a gente conseguir enterrar. Então, meus pais não mereciam isso. A minha família não merecia isso. Nós, como irmãos, também não mereciamos isso. Então, que a gente pede a justiça, que a justiça daqui venha correr atrás, conseguir achar os culpados para nos dar descanso. Porque enquanto a gente não conseguir colocar essas pessoas que fizeram mal para o meu irmão, porque isso que fizeram com ele foi uma maldade tremenda, a gente não vai descansar. A gente vai lutar até o fim por justiça. E eu tenho fé em Deus, que Deus só vai me levar daqui quando eu ver cada um que fez a maldade com o meu irmão preso ou, sei lá. É isso. Aos poucos, a terra jogada sobre o caixão fazia aumentar ainda mais a dor de dali para frente não ter o Maurício por perto. Se já foi difícil para essa família rosariense passar esses quase 60 dias de sofrimento, imagine para a dona Márcia Regina, que tem um filho desaparecido há sete anos. O Rodrigo de Jesus da Silva, de 23 anos, desapareceu desde o dia 10 de novembro de 2016 e até hoje nunca foi encontrado. Isso aí é uma angústia que eu não sei nem explicar. Eu não sei explicar, porque a dor é grande. A dor é grande. A gente, sem saber, uma mãe, sem saber onde o corpo do filho está, é difícil. É doloroso. Quem nunca passou, não queira passar. Uma situação difícil. E aí, de lá para cá, o que a polícia diz sobre isso? Ou simplesmente não movimentaram nenhum tipo de investigação sobre o caso? Não, nunca movimentaram uma investigação. Muito pelo contrário, só acerta o caminho lá de casa para levar a intimação, viu? Porque ele estava com o mandado em aberto. E aí eles acertam o caminho lá de casa de ano a ano. Quando muda de juiz, eles vão lá em casa, atrás dele. Nenhuma informação sobre o corpo, nada, ninguém sabe dizer nada, nenhuma pista. Só o que ele diz, que tem o mandado em aberto, ele estava procurando por ele. O que ele diz, que tem o mandado em aberto, o que ele diz, que tem o mandado em aberto. O que ele diz, que tem o mandado em aberto, o que ele diz, que tem o mandado em aberto.